O passador da meia-noite vagueia pelas ruas, vagueia pelos becos, vagueia pelos escuros. Encontrei-o perdido no atalho e ele disse, não sei por onde me aventure. Perdi-lhe para acompanhar, eu também estava perdido. Fomos parar um perigo que antes foi destruído. O passador da meia-noite viaja pelas ruas, vagueia pelos becos, entretém-se pelo escuro. O passador da meia-noite sou eu, e não me lembro de como me doeu, tirar a vida daquele homem obscuro.